Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi Max 3, então bora pro vídeo. O Mi Max 3 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1, o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui a tela 6.9 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção, Gorilla Glass 3 e PPI 350. Seu processador é o Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8 e 4 de 1.6. A GPU é a Adreno 509. As suas câmeras, a traseira é uma Sony, a frontal não foi divulgada a fabricante, a traseira possui 3 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui duas versões, 4 ou 6GB de RAM, com 64 na versão de 4GB de RAM ou 128 na versão de 6GB de RAM. Memória RAM o tipo não muda, DDR4, numa frequência de 1333MHz, expansivo à memória interna, até 256. Na parte de conectividade, ele possui baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 5.0, infravermelho, Wi-Fi, ABGNA 100 2.4 e 5GHz, possui GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensores de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5500mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 2A, que vai até 9V 2A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 221g. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. Vai começar pelo valor e tá na casa dos R$1.160 nos links da descrição e também no primeiro comentário. E vale lembrar que na loja do Mercado Livre do canal, vai ter película para esse smartphone. Mas bem, seu primeiro pró, Snapdragon 636, é a Snapdragon apostando no que ela sabe fazer de melhor, que são processadores que consomem pouco e tem um bom desempenho, que é o caso do 636. É mais um processador da linha 600 que tenta tirar o máximo de desempenho do chipset, economizando sua bateria e digamos que bateria é o que não falta no Xiaomi Mi Max 3. Memória RAM, bem, 4 ou 6GB de RAM para rodar o sistema da Xiaomi Mi Android 8.1, não vai ser problema, você vai conseguir usar o dia inteiro sem perceber que o celular tá ficando lento ou sem que ele tráve no meio de aplicações ou jogos. A armazenamento, eu diria que 64 se você for um usuário que bem, não baixa muita coisa pesada, digamos filmes no Netflix ou séries, mas caso você queira ter uma folga a mais, 128GB vai te atender muito bem. Bem, sua câmera é da Sony, caso você queira pesquisar, muita gente gosta de pesquisar o modelo da câmera e como ele se comporta em algumas situações, o modelo é o IMX363. Não é um Sony, então é só você pesquisar aí no Google ou no YouTube que você vai ver todas as especificações desse sensor de câmera. Temos também sua bateria, bem, 5500 mAh, meu amigo, esse celular vai durar bastante tempo. A Xiaomi tá prometendo aí um dia inteiro, 24 horas de uso sem que você precise carregar novamente, mas eu acredito que fique aí na casa das 22, 23 horas, 24 horas, acho difícil. E também tem o infravermelho pra quem quiser, né, usar projetor, por exemplo, ou TV com muita frequência, você pode usar o celular como controle remoto. Bem, o contra a gente poderia colocar o valor, mas eu decidi que não, porque é um celular bem específico pra quem gosta de celular bem grande. Também, se vocês verem, eu não coloquei nem o tamanho da tela como neutro, porque, sinceramente, se você quer um Mi Max, você quer um celular grande, isso não é um problema pra você. Mas isso que é nesse dia você, você compre o Xiaomi Mi Max 3, responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Mi Max 3, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas nos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas valeu, falou e até a próxima.